O combustível em Mato Grosso do Sul, ele está mais caro. Quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é Giovana Dalsaker. O valor mínimo pago pelo litro da gasolina subiu 10 centavos e o máximo 16 centavos em Mato Grosso do Sul entre a primeira e a última semana de julho. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o combustível que entre os dias 4 e 10 de julho era encontrado a R$ 6,17 saltou para R$ 6,33 na última semana. Já o valor médio saiu de R$ 5,76 para R$ 5,79, mas o valor médio de julho ficou em R$ 5,81. Em Campo Grande, o preço médio da gasolina aumentou de R$ 5,68 para R$ 5,72 no mês anterior. O maior preço encontrado da gasolina aqui na capital é de R$ 5,79.